Aleluia! Colômbia a Deus! Louvai a nascer de nome do Senhor! Amém? Amém! Todos se encontraram? Amém! Vem para as mãos aí! Quem trouxe aqui? Amém? Aleluia! Vamos lá! Mateus 6, versículo 38 diz assim Não mandeis, pois, o que é, vos dizemos, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Disseram, vosso Pai Celestial, bem sabe, que necessitais de todas essas coisas. Mas, busqueis primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão. Não vos inquieteis. Pois, pelo dia de amanhã. Porque os dias de amanhã ficará de se perigo. Para destacar a dia o seu... Mãe! Diga uma graça a Deus! Graça a Deus! Aleluia! Por Deus assim, antes de você sentar, vamos agora ao Senhor. Glória a Deus! Agradecer a Deus! Agradecer a Deus! Agradecer a Deus! O Senhor e o Senhor e o Senhor! O Senhor, que possa falar, poderosa, que os nossos corações possam nos tratar nesta noite de uma maneira especial. E a glória, em nome de Jesus, poderes assentar. Aleluia! Glória a Deus! É, o tema... É bem... Eu falei com o meu esposo, eu estou chegando com uma idade, meu amor, eu estou sem discussão. A aposentativa é isso. Né? 35 anos de idade, irmãos. Estou precisando me aposentar. Né? Só que o governo não está pagando ninguém. Então, eu tenho que repensar se vou me aposentar ou se vai, o que não se estendeu, se vou me re-contratar, né? Vocês se entenderam o que eu falei, irmão? Eu tenho. Hã? Mexe com o irmão que está isolado. Hã? Mexe aí, mexe com o irmão. É pena que eu estou aqui em cima, estou bem apresa. Né? São três anos me ganha embaixo, mas a glória está muito distante. Então, como eu estou falando, eu não posso me aposentar agora, irmãos. Mesmo com a minha indiscussão, né? Eu ando muito disposta. Quem anda indisbosto a ir levantar a mão? A coisa está difícil, né? Se eu não for Deus nos impulsionando, nos periculando, nos empurrando, né? A coisa está difícil. Só que a minha obra é de Deus e precisamos pedir ao Senhor que eu criei aderramáticas e sem nossas vidas. Precisamos estar dispostos a trabalhar cada vez, irmãos. Nosso coração é desejoso e queremos estar disposto. Né? Estamos, por mais ou menos, estamos disponíveis. Eu quero fazer, mas no momento eu não posso fazer. Por exemplo, que eu tenho agora, né? 35 anos em linda. Né? Preciso me aposentar. Acho que já passei aqui na época, né? Porque mulher 30 e 35 anos se aposentam. Quem sabe ali? Hã? 30. Então, eu estou passando de cinto, né? E o meu patrão falou que está sem dinheiro e não tem como me aposentar. Nem aumentar o meu salário. E tem meios, irmãos, que eu fico sem salário. Isso acontece contigo? Hã? Hã? Pastor, está todo mundo recebendo o seu salário em dia. Né? É assim, irmãos? Não. Não. Não, mas tem que abrir a tua boca. Está difícil até abrir a boca. Precisamos ter disposição para realmente pedir, para realmente tomar, para realmente desejar. E muitas das vezes são os desejosos. Né? Eu quero me aposentar, mas no momento eu não posso me aposentar. Né? Eu tenho desejo, mas no momento eu não posso. Assim, muitas das vezes acontece com a obra de Deus. Né? Estamos dispostos, mas não estamos disponíveis. E temos que pedir ao Espírito Santo que Ele realmente venha nos tratar. Venha ter amado o seu poder, da sua graça. Porque precisamos, porque carecemos da presença dEle. Amém? Amém? Amém, irmãe Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Não podemos ser cidadão. Não podemos ser cidadão. Não podemos ser cidadão. Não podemos ser cidadão. É cidadão. É isso aí que a Tati falou. Não podemos. Não podemos ser cidadão. Não podemos ser cidadão. Não podemos ser cidadão. Porque aquele peito. Porque aquele peito estava parado. E se você parar muito tempo, meu irmão, uma coisa que está difícil, vai ficar aqui, ó. Não. Se cada dia você não dá uma caminhadinha. Se cada dia você morar. Se cada dia você não depositar. como é que você vai sacar? Ah! Ah! anda sacando. Anda sacando. Anda sacando. Anda sacando. Não temos disposição. Não temos disposição. Nem de avançar. Não temos disposição de levar o Evangelho. Não temos disposição de dar o nosso testemunho. Não temos disposição para nós. E se a coisa está feita, fica mais feia. Então precisamos ter disposição. Não só ter disposição, mas precisamos estar disponíveis. Porque muitas vezes sonhamos tantas coisas que nós não conseguimos colocar em prática. Porque no momento nós estamos disponíveis. Né? Muitas vezes desejamos nos convidar. Poxa! Como eu gostaria hoje de tocar em casa? Como eu gostaria de tocar em casa? Como eu gostaria de novar? Como eu gostaria de empregar? Como eu gostaria de me engançar? Como eu gostaria? Mas você tem o quê? Ah! Está disponível. Está disponível. Você precisa estar disponível para investir. Investir na sua vida. Investir na sua vida espiritual, na sua vida material. Você precisa investir. E se você não vai investir, irmão. Você não vai sair do lugar. Imagina o Espírito Santo. O Espírito Santo pode vir. E você está ali ao outro lado. Né? Está difícil, irmão. Então precisamos ter boas ideias. Temos bons planejamentos. Temos bons sonhos. Tantos desejos a se realizarem. Mas... Não estamos dispostos. Não estamos disponíveis. No momento, para mim, não dá. Poxa! Eu gostaria de vir e realmente levar o evangélico. Gostaria de fazer. Mas no momento, ah! No momento, eu tenho meu trabalho. No momento, eu tenho meu curso. No momento, eu tenho minha faculdade. No momento, eu tenho meu filho. No momento, eu tenho minha casa. No momento, no momento, no momento. Jesus veio e, ah! Você ficou só no momento. Precisamos ativar essa vida, irmãos. Eu estava falando com o pastor. Eu falei, meu Deus, caiu exatamente. Eu preciso do pastor. Eu preciso avançar. Mesmo com quase 60 anos. Mas, mas o que? Aquela discussão. Coisas que você... Acorda, não fala, não fala, né? Que a força vai indo. Ó, e você não consegue. Você correria, hoje, você só caminha. Né? Que depois você vai ter que levar um banquinho para sentar, para trabalhar dia. É? Tá bom. Não, não foi. Não, não foi. O problema é que Cristo vai fazer isso quando a gente sai, a gente está caminhando em algum lugar, tem que sentar. Aí a gente fala, desculpa, as pessoas aí da terceira idade, né? Parece um velho, só teve cansado, entrou o carro e já tem que estar. Falei, gente, sete anos já está, né? Quais são as coisas tão fortes? Será que vai chegar a algum lugar? Desejamos, quem tem que sonhar a realizar esse ano? Ele vai sonhar. E precisamos ter disposição para que aconteça. Sim, oral? Não é verdade? Você que está fazendo um curso, você que está abordando uma toalha, um pano de prato, não, aquelas profissionais. Se ela não tiver disposição, irmão, aquele pano de prato, aquela glória vai ficar pronta? Não. Não vai, né? Está sendo assim, vamos morar no fundo. Se a pessoa falar assim, olha, tem que tomar banho, tem que se arrumar, mas você não vai dar no fundo. Não está beleza, não? Vai assim, tomou banho? Não é? Então, a nossa vida inteira precisamos ter atividades. E esse gás, irmão, nós conseguimos só com o Senhor. Buscando Ele, buscando a Sua Palavra. Pedindo ao Senhor que Ele venha realmente derramar força, derramar ânimo. Senhor, não só derramar as nossas vidas, mas nos impulsionar a realizar, a concretizar. Amém? Você pode pôr o Senhor. Amém. Muitas das vezes, irmãos, na nossa vida circular, nós meditamos. Sim. Vamos à academia? Senhor, quem tem que ver a academia? Eu estou planejando. Não sei se eu vou conseguir a calminação, eu estou tentando concretizar. Precisa o quê? Os corpos. Uma meditação. Não é assim? Vai cair no céu? Hã? Vai? Não. Você tem que estar, eu, você tem que estar disposto, você perguntar, com vontade, se você não estiver, o que vai acontecer, irmãos. Não vai. Você não vai de casa aí. A vez que você fizer alguma coisa, você vai mandar alguém fazer? Quem não tem que fazer? Você tem que fazer. Não é verdade? Se você não fizer, dá bicho. Sim ou não? Sim. Não é? Você olha aí, se você não se dedicar no seu serviço. No final do mês, você vai receber? Não. Você que faz faculdade. Você que estuda. Se você todo dia, com de galáxias, a sequência for zero, é ruim você passar por mão de ângulo. É ruim você concretizar. É ruim você realizar. Porque você desejou, mas você não chegou até o final. Então muitas das vezes desejamos, queremos, mas não ter uma esposa para levar avante. Quem te abstençou que a coisa estava no meio do caminho? Não vou ser sincero. Começou muita coisa, fez muito claro, e quando chegou no meio do caminho, você já tinha desistido. Não é ruim? Não é frustrante? É algo que você não conseguiu realizar, você desejou, mas você não chegou até o final. Então na hora que muitas das vezes desejamos, muitas das vezes queremos, muitas das vezes sonhamos em fazer, o nosso coração está montado para fazer. Mas não conseguimos concretizar, não conseguimos chegar para o final. Precisamos pedir o Espírito Santo que venha realmente pelos nossos corações, que venha realmente nos incomodar. Por que ficar no meio do jeito que está? Está difícil? Quem gosta de comer amor e se veja um todo dia aí? Não? Não precisa ter mais nada. Só o arroz de feijão baixo? Não. Tem que ter alguma coisinha, algo colorido, como diz meu esposo, né? Aí eu falei hoje para o pastor... A Thaís. A Thaís. Alexandre. Eu vou comprar uma toalha colorida. Não. 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 Não, né? Gostamos o melhor. Assim ou não? Sim. A coisa feita com carinho, com amor, limpeza, dedicação. Não é assim? Não é chato? Não é chato? Não é chato? Ou a tua, 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 minha amiga para certas coisas? Não é chato? Não é chato? Eu sou. Também sou. Eu sou muito chata de uma coisinha água. Meu esposo, quando eu tô comprado por isso? E, por um dia que parecia assim, mas... Ontem eu fui no meu... O meu irmão, ele me ligou, aí me pôr me dar uma chegadinha lá. Aí eu saí rapidinho na festa da Jéssica e fui lá. Né? Porque a gente fica sempre apreensivo, né? É... É o pai do meu sobrinho. Aí, pra mim, a dava local, eu não acredito. Ele quando ligou pra você, ele estava no mercado pra comprar água. Como ele não achou da marca que ele gosta, porque ele é muito enjoado com água. Aí eu falei, é, ele também sou. Então, às vezes, a gente enjoava algumas coisas. Você vai beber água na casa dos outros, você pega um copo, você... Aí depois eu mexer de alguma coisa. Ou você não tá aí aí? Senhor! Pra você serve qualquer coisa? Não. 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 Né? Até que você vai comer na casa de alguém, você... Você ora, cozinha... Sim ou não? Você repara os mínimos detalhes. Não é assim? Então, você deu o melhor. Então, o Senhor, ele deu o melhor também de nós. Então, precisou que nos dedicar? Precisamos ter um ânimo? Precisamos. Amém? Porque se nós não fizeram esse irmão, ninguém vai fazer o combate. Alguém te deu um banho hoje? Ou você tomou banho sozinho? Quem tomou banho sozinho, pergunta a mão. Não? Não, não. Não, não. Não, não. Essa água, que se mata aqui, dá banho, pessoal. Não. 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 Então, se você não fizer, irmão. O que ele vai fazer com você? Amém? Algumas coisas, até outras podem fazer. Você chega em casa, você pede um bom dava, a esposa vai dar. O esposo dá. É assim, irmão? Ah! Quando você chega em casa cansado, suado, e você pede um bom dava. Alguém, você te dá, alguém te dá água. Está difícil até de levantar o braço, é falta de desodorante, não? O braço aí é? É? Você recebe água, você recebe comida na mão, é de bomba, é de perfume, é de perfume, bota roupa em você, é assim, irmã? Faz só, depois. Mas seria bom, não é bom? Seria ou não? Alguém que cuidasse da gente, como eu, como eu, como eu, como eu, assim, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele tem uma ordem de noção, um maior carinho, Ele te abençoar e realmente dar mais o poder da sua casa e da sua vida. O Senhor, Ele tem esse carinho, Ele tem esse zelo, mas precisamos realmente nos trocar, precisamos nos posicionar, precisamos refejar, porque, de novo, eu sempre falo, Senhor, Deus, Padre, nos nossos corações. E quando o Senhor vem ao seu encontro e o teu coração, o Senhor desejou-os, com certeza Ele não vai derrubar. Porque até isso dá preguiça. Nossa, eu comecei a orar, meu Deus já estava dormindo. Já aconteceu com o dia. Por quê? Deixamos para orar, na última hora, né? Nós estamos cansados, deslocados, exaltos. Aquele sono que não está aguentando, nem você abre os olhos. Sim ou não? Não é verdade? Mas, o nosso coração é desejoso. Que nem é amor. Seria tão bom se nós fizéssemos assim, a coisa acontecesse. Hã? Hoje eu falei para o pastor, eu falei, eu já aguento mais, preciso minha coisa e eu, tá? Já passei na hora. O meu patrão está levando cinco anos em saúde, não sabe se vai me pagar. Então, eu preciso fazer melhor para ele ver que eu sou realmente, não sou, assim, só interessada com o salário. Né, irmão? Preciso me dedicar mais. Preciso estar mais presente. É assim na nossa vida. Não só nas situações, na presença de Deus, principalmente, irmãos. E meu esposo, ninguém recebeu. Algo interessante que ele colocou aí no... Onde foi o WhatsApp, né? Por isso que eu trouxe meu celular para cima. Para te amostrar, se você não viu, eu vou te amostrar. Ele colocou assim, ó. A diferença entre ir à igreja e ir ao trabalho. Você vê a diferença? Você vê a disposição entre ir para a igreja e ir para o trabalho. Isso, a disposição de ir para a igreja e ir para o trabalho. Você sabe qual é a diferença? Hã? Aí. Meu Deus, é difícil. Jesus. Hã? Hã? Queremos que Deus nos move assim, hã? Tá preparado para subir, irmão? Tá? Tá, nós passamos, né? Agora é. Hã? Então, um tempinho ainda, né? Tem muita coisa ainda para a gente fazer. Mas qual é a disposição que a gente se encontra e tem esse seu calor, né, Denise? Deve ser muito, tá louca até com a palavra muito difícil, né? Aí, diz assim. Ah, não. Eu não tenho muita intimidade com o celular, não, irmão. Aí, diz assim. A disposição, né? A diferença entre ir à igreja e ao trabalho. A disposição. A gente diz assim. É o trabalho. Você vai bem vestido. Vai cinco ou seis dias na semana. Chega cedo para não receber a advertência. Se está com gripe, vai. Se está com febre, vai. Se está subindo, também vai. Se está com o calor, vai. Se está deprimido, vai. Se abriu o corpo. Se brigou com o marido ou com a esposa, vai. Se vê com o trabalho. Se tem um bom compromisso, vai ter pouco do seu trabalho. Ouve o desafio do chefe. Mas, mesmo assim, vai, vai. E a igreja? Agora, vamos lá. A disposição da igreja. Coloca qualquer roupa. Uma vez por semana, e olha lá. E olha lá. Chega atrasado. Se está equipado, não vai. Se está com febre, não vai. Se está chovendo, é um arroz. Desculpa o cara é domingo. Se está com calor, se catar. Amém. Se está frio, prefere ficar em casa. Se está deprimido, não vai. Se brigou com o seu marido ou com a esposa, não vai. Se tem um compromisso, a igreja pode esperar. Ouve verdade para o pregador, se sente ofendido e não vai mais. Olha a diferença, hein? Queremos tanto que Deus me enlome a chuva de bênção. Mas temos recebido apenas os filhos. O que será? Precisamos pensar. É? Precisamos pensar. Será que será? Falta o que em nós? Dispositiva. Falta o que em nós? Dispositiva. Vamos ficar de pé aí. Vamos ficar de pé aí. Quem já perdeu passagem de alguma coisa ou perdeu a vez porque chegou atrasado? Irmão, seja sincero. Você já chegou atrasado em algum lugar? Você já perdeu algo porque esqueceu? Você já deixou algo importante em algum lugar? Sim. Já? Você já esqueceu a cabeça em algum lugar? Não. Por quê? Colada no pescoço. Colada. Misericórdia, né? Já pensou se não fosse? Se você tivesse que encaixar. E a pedidinha de você sair sem cabeça. Aí, isso. Ele pega a cabeça ou fica sempre de vez mal? Já sim? Hã? Se tá bom, a gente não entende que ser humano é bem difícil, né? Eu, às vezes, eu me olho assim. Mas, 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 é muito difícil, né? Meu Deus. Como é que o pastor consegue? Né? Como é que as pessoas conseguem? Diga, porque tá muito difícil. Tu complica as coisas. Aí, eu fico falando com medo, né? Pra ver se eu consigo me entender. Pra ver se eu chego em algum lugar. Pra ver se eu chego em algum lugar, né? Né? E, às vezes, é difícil, irmãos. Às vezes, é difícil me entender. Aí, eu fico falando ali, eu te pedindo ao Senhor, eu venho a dar dizendo igual ao meu esposo. Ele vem a me entender. E eu pego que eu tô me entendendo. Tá difícil coisa. Né? Precisamos ter disposição. E se nós não tivermos disposição, não vamos chegar a um lugar nenhum, nenhum, vai tudo ser acabado. Tudo vai se deteriorar nas nossas vidas. Se nós não nos alimentarmos, se nós não nos alimentarmos, se nós não montarmos por nós mesmos, vai ficar difícil no trabalho, vai ficar difícil na faculdade, vai ficar difícil no casamento, vai ficar difícil no fim, vai ficar difícil na igreja, vai ficar difícil no bairro. Vai ficar difícil no bairro, vai ficar difícil no bairro.